O Moscovo diz nada saber sobre os alegados paramilitares russos abatidos pela coligação internacional na província petrolífera de Deir ez-Zor, na Síria. De acordo com a Reuters, o número de vítimas entre mortos e feridos pode ascender às três centenas. Numa entrevista à Euronews, o homem que dirige a diplomacia russa, Sergei Lavrov, vira as atenções para os Estados Unidos. Eles têm estado continuamente no terreno desde há dois, três anos, praticamente desde que começou a intervenção da coligação liderada por Washington na Síria. Têm havido forças especiais americanas e outras unidades este tempo todo na Síria, ilegalmente, sem qualquer convite de Damasco nem nenhum mandato do Conselho de Segurança da ONU. Segundo Lavrov, Washington recusa a realidade de um mundo multipolar. É óbvio que os Estados Unidos têm provavelmente uma estratégia para ficar na Síria, para instalar as forças armadas lá, tal como o fazem no Iraque ou no Afeganistão, apesar de todas as promessas que fizeram. E ao instalarem-se na Síria, que é o que na prática estão a fazer, estão a isolar uma vasta fatia do território sírio, a infringir a soberania da República Árabe Síria e a criar quase uma autoridade local. Estão a tentar criar, de todas as formas possíveis, uma unidade autonómica com o apoio dos curdos. O Kremlin assume apenas que cinco cidadãos russos não-militares podem ter sido mortos em ataques, presumivelmente na batalha do passado dia 7, em Deresor, entre a coligação internacional e as forças de Bashar al-Assad, apoiadas por Moscou.